Já comprou os presentes de Natal? Ainda não? Acabou deixando tudo pra última hora? Vou até que pertinho da nossa árvore de Natal pra te inspirar, porque se você ainda não escolheu os presentes, a gente vai dar uma ajudinha. A repórter Tamir Schlegel foi atrás de opções de presentes com o valor de até 50 reais. Era a missão que ela tinha. E olha que ela encontrou itens bem legais. Vamos conferir. 50 reais. Esse é o valor que eu ganhei a missão em te ajudar a encontrar aquele presente pra pessoa especial ainda neste Natal. Dá tempo, faltam poucos dias. E claro, muita gente quer presentear toda a família e também sai caro, né? Ficar presenteando todo mundo com valores absurdos. Por isso a gente tem essa missão agora com dicas e aqueles presentes super bacanas. Vem comigo. E pra começar, eu já tô aqui num segmento que a gente ama. Cosméticos. E eu tô aqui agora com a Raquel, que ela vai dar umas dicas super bacanas que eu já andei espiando por aqui, né Raquel? Que bom, Tamir, ser você por aqui. Vamos lá, temos sim. Eu tenho um sabonete que higieniza, hidrata e deixa aquela pele pra você, tá? Você vai simplesmente amar. E ele está na promoção, tá por apenas R$ 24,90. Preço de Mamãe Noel, né? E eu tenho também, pensando nos cabelos, o que que acontece? Agora praia, sol, o que que você precisa? Uma hidratação. Esse olhinho aqui, ele é milagroso. Cabe na bolsa, fica sempre a tua mão. Passou, brilho e cabelos assim super hidratados, tá bom? Ótima dica, tá? E é uma dica que a gente pode dar os dois juntos, né? Porque o preço está muito em conta. R$ 18,90, R$ 24,90. Pra quem gosta de cheirinhos, tem mais aqui que a gente já andou espiando. Olha só, gente, Body Splash. Esse aqui, tanto pra uso pessoal, pra você levar pra ti, como pra sugestões para presentes, tá? Os bores estão, temos vários tipos, tá? Por R$ 41,90. Bem aquele tradicional, apenas R$ 41,90. E quem não ama um cheirinho bom, né? E o outro também. Gente, sabe o que é o melhor? São cheirinhos, aromas, que a gente pode presentear tanto homem como mulheres, né? E aqui tem outro grande presente, que é até também pra banhos, né? Esse aqui também, esfoliante, gente. Foi só uma piscina, tá? Esse aqui, esse esfoliante, ele simplesmente te livra dos radicais livres, tá? E também super promoção, tá? Por apenas R$ 21,90 também. Que bacana, gente. E esse só foi o início. Agora, vem comigo que a gente vai continuar na saga dos presentes ideais por R$ 50,00. Sendo que aqui, já te dei dicas incríveis, né? Mas tem muito mais. E agora eu tô num lugar super mágico, né? Que é o universo dos livros, papelaria, agendas. E eu entrando aqui, já conheci o Renato, que me atendeu prontamente, me deu cada sugestão linda. Oi, Renato, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Renato, então o que o pessoal pode encontrar aqui com até R$ 50,00? Sim, a gente tem algumas opções. Por exemplo, a gente tem esse, o Poder do Subconsciente, né? Que é uma dica bem bacana, tanto pra homens, pra mulheres, pra jovens, pra adultos. Bem bacana, tá? Pra galerinha que vai pra escola agora, tem também o quê? Caderninhos, né, gente? Tem também caderninhos de vários personagens, várias marcas e modelos. Bem bacana, bem dash, tá? E também pra quem gosta de organizar o ano, né? Tem as agendas, os planners, né? Eles estão tudo na faixa de R$ 22,00, R$ 47,00. Tem preço pra todo mundo, bem legal. E é legal que, como tu mostrou ali, tem R$ 22,90 com várias estampas pra meninos, meninas, mulheres, homens. E o que acontece? É um preço que tu ainda pode presentear com uma caneta bonita, né? Verdade, exatamente. O pessoal justo vem aqui e faz vários kitzinhos. E deixa as pessoas mais até alegres, né? Porque não é uma coisa só, são várias coisas por um preço bem bacana. Exatamente. Galera, eu não nego, eu já escolhi aqui o meu, tá? O Renato só mostrou esse aqui porque esse é o meu escolhido. Eu sou fã número um. Ó, família, se vocês estão me assistindo, fica a dica, tá? E vamos atrás de mais presentes? Vem comigo! E andando por aqui no centro, encontrei uma loja especialista em presentes, hein? Quem vai explicar melhor é a Ana Paula, que já me deu algumas dicas também aqui, bem diferenciadas, não é mesmo, Ana? É verdade. A gente tem umas opções incríveis de presente agora pro Natal. E, como a gente comentou, de opções até R$ 50,00, que fica no bolso aí do que o pessoal que tá afim de gastar. Eu separei pra vocês, pra gente mostrar aqui, umas opções de canecas personalizadas que a gente cria aqui na loja. Tem opções já prontas de canecos de chope também, nessa mesma faixa de valor. Tá em torno de quanto essa? Essas aqui na média de R$ 50,00. Qualquer opção dessas aqui. E é um presente que a gente sempre usa, né? A caneca, caneco de chope, ainda mais pra quem é aqui da cidade, aqui da região, sempre acaba usando, né? Aqui eu fico na dúvida cruel, porque assim, o meu cafezinho do dia é sempre num balde desse, né? Porque o café era aquela xícara, mas não, o meu é sempre assim e à noite é aquele happy hour gostoso, né? É verdade. Então, ó, já fica a opção de dois presentes aqui, ó. Viu só? Então, e aqui também a gente tem opções pro pessoal que curte uma boa jogatina. É verdade. A gente tem opções de baralhos, de dominó, de jogos de dados e várias outras opções também aí pra galera que curte umas cartinhas. Essa aqui tá em torno de quanto? Essa daqui é R$ 39,90, assim, R$ 20,00. Meu, esse aqui é legal que tu ainda pode comprar outros souvenirs, lembrancinhas pra acompanhar também. Dá pra complementar, fazer um kit bem legal aí de presente, não deixar o Natal passar em branco. Ah, isso com certeza a gente não deixa, né? E teve uma outra opção que tu me falou que é diferente e também sempre vai ser lembrada, né? É verdade. A gente tem as opções de decoração, de quadros, de souvenirs, assim, também bastante coisa da cidade e também são presentes a partir de R$ 30,00. Aí vai conforme o gosto e o bolso da pessoa permitir. E tem todos os gostos, né? Olha só que detalhe lindo. Tem com mensagem, tem pra quem é pai, tem pra quem é pai ou mãe de gato. Olha que coisa linda. Uma casa com gato é um lar feliz. Bom, então na minha é muito feliz, porque eu tenho duas maravilhosas em casa e aqui também tem pra todos os gostos, né? E estilos. É verdade. Aí tem de vários... Tem pra porta, tem pra parede, tem pra várias opções pra quem quiser presentear. A gente veio aqui até com oração, gente. Olha que delicadeza. É um presente pra vida toda. E como vocês puderam ver, opções não faltam pra surpreender aquela pessoa especial ainda neste Natal. Então corre que dá tempo. Eu vou ficando por aqui e volto com você aí no estúdio.